Fala galera, hoje a gente vai abraçar o estilo 24A do BJCP, uma Vit Beer com S33, acompanha aí Antes da gente começar a falar sobre estilo, sobre abraçagem, eu quero deixar bem claro uma coisa Eu sou um cara tech, eu gosto de tecnologia, então por isso que eu tenho um monte de coisas Precisa de tudo isso aqui? Não, não precisa Precisa de um monte de equipamentos? Não, não precisa, mas qual que é a vantagem? Tem questão de, primeiro, tecnologia, que é uma coisa que eu gosto Segundo, facilidade, então quero buscar facilidade e tecnologia, não tem pra outra fuga Mas não precisa, dá pra fazer a receita que está aí embaixo, dá pra fazer em qualquer sistema real Aí embaixo também, aproveitando, tem a receita pra 60 litros Mas se você quiser fazer 20 litros, é só dividir por 3 Quer fazer 30? Dividir por 2, entendeu? Quer fazer 10 litros? Dividir por 6 Então tudo que eu coloco ali, é só pegar aquela quantidade, dividir por 6 Você tem 10 litros, belezinha? Daí dali pra frente você faz a receita que você quiser Não precisa fazer os 60, que é pesado, né? Esse estilo é um estilo belga Geralmente aí se faz, eu já fiz duas vezes com a levedura T58 Mas dá pra fazer também com a S33 Vai ter ali uma diferencinha Mas eu fiquei curioso pra fazer com a S33 E aí resolvemos aqui fazer Por que resolvemos? Porque essa aqui é uma abraçagem que a Easybill resolveu participar Então eles me mandaram todos os insumos Me mandaram um novo controlador pra eu testar Um SPAR de ARM Tudo aí vocês vão ver logo mais Esse estilo é um estilo ali que tem como base O Pilsen e o trigo não malteado Só que, putz, trabalhar com o trigo não malteado é meio trabalhoso Aí a gente foi, a gente preferiu ir pro trigo, né? Simplesmente trigo E a gente resolveu colocar 50, 50 Então 50 trigo, 50 Pilsen Tem quem coloque também alguma coisinha ali pra dar uma cor De repente algum tipo de açúcar pra dar uma secada na cerveja A gente simplesmente optou pelo trigo e pelo Pilsen Tudo bem? A levedura belga, ela vai trazer uma esterificação E isso é muito bem-vindo nesse estilo Essa cerveja é uma cerveja temperada Mais ou menos assim Então a gente coloca ali algumas coisas Alguns temperinhos de leve ali que ficam mais interessantes Nessa cerveja a gente optou em colocar Semente de coentro, laranja Bahia e limão siciliano Ainda não bebi essa cerveja porque ela está fermentando Inclusive eu estou com um problema gravíssimo aqui Estou com 4 post mixes cheios De uma Czech Premium Lager Que não entrou no canal ainda até esse momento E eu tenho 60 litros de uma Vitibir fermentando Distribuir não dá né Então se a gente não tivesse nessa bagunça aí A gente poderia fazer uma festinha, um churrasquinho Aí vai tudo né Mas eu não tenho onde armazenar Vou ver o que eu vou fazer Vou fazer alguma mágica aqui Essa cerveja ela não pode ter um corpo muito leve né Mas ela tem que ter um corpinho ali baixo né Médio baixo E algumas até se apresentam aí bem Com um corpo bem leve né Mas enfim O próprio trigo vai trazer um corpinho ali pra cerveja Tem gente que coloca um pouco também de aveia Pra dar uma cremosidade É Tudo é tentativa Bem como eu disse Nós temperamos a cerveja com aqueles 3 itens Mas não fica limitado só isso Se camarada quiser usar por exemplo Anis estrelado dá Quiser usar camomila Eu particularmente não gosto de camomila Então não sei se eu gostaria de camomila na cerveja Mas pode usar capim santo Dá pra usar Pimenta de repente Enfim dá pra usar ali umas especiarias Que podem casar muito bem com esse estilo Que permite Nesse estilo é permitido A carbonatação tem que ser uma carbonatação um pouquinho mais alta né Não tá bem explodindo Mas um pouquinho mais alta Que fica interessante E tem também No caso dos temperos Quem coloque somente a laranja A semente de coentro Ela remete ali um sabor adocicado Pra quem nunca comeu semente de coentro Pode sentir um sabor estranho assim né Então inclusive tem um estudo sobre isso Que diz que tem algumas pessoas que sentem gosto de sabão Com semente de coentro Eu não sei se é referente a intensidade ou alguma coisa do tipo Pra essa receita aqui a gente foi meio que na boa com a semente de coentro Até pra não impactar tanto Pra quem nunca tomou uma vitibir Ou nunca fez uma vitibir Então pra ir bem na maciota Numa outra versão que eu fiz aí Eu coloquei um pouquinho mais de semente de coentro E pra falar a verdade Eu coloquei menos laranja Das outras vezes Nessa daqui eu coloquei mais laranja Mais cítrico Que isso é uma pegada que tem que ter a cerveja Um cítrico E eu coloquei menos semente de coentro Pra ficar um pouco mais interessante Ó aí estou mostrando pra vocês A montagem da panela No meu kit No meu kit da K60 Então é uma coisa engraçada Umas pessoas perguntaram se esses fios Atrapalham ali na hora do mesh Não Não atrapalha em nada Pra falar a verdade Eu nem percebo que eles estão ali Qual que é a vantagem desses fios ali Que na verdade Quando eu vou lavar Eu tiro todos eles E eu lavo a panela E lavo mesmo galera Sem dó Entendeu Eu lavo Jogo água assim Sem problema algum Tem pequenas partes eletrônicas Que eu não molho Mas que ficam na parte de baixo Então Panela Sem dó Se tivesse um controlador eletrônico ali A gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado Pra braçagem Eu usei 55 litros de água Pra essa panela Pra esse kit Eu uso ali em torno de 3 litros e meio por quilo Na verdade hoje Eu vejo mais Quanto que vai me sobrar pra lavagem Porque o meu tanque de lavagem Novamente Tanque de lavagem Pode lavar com água fria Se você quiser Vai perder um pouco de eficiência Pode aquecer numa outra panela Usar ela Não tem problema Algum faz do jeito que vocês quiserem Tudo bem Eu uso o TA30 Que é um tanque auxiliar de 30 litros Então por exemplo Eu tenho que fazer Um cálculo baseado na minha lavagem Então Cara Cabe 30 litros ali Eu ponho em torno de 27 Pra não ficar transbordando Então na verdade O cálculo da água Acabo fazendo Baseado nisso Daria pra fazer com menos água Abraçagem Dá pra fazer sim Sem problema algum Mas aí eu não tenho espaço Pra água da lavagem Então eu tenho que usar mais água Na mostura Por esse motivo A água que sai do filtro Já vai direto lá pra panela Tá É uma opção que eu escolhi aí E eu emendei algumas mangueiras Pra facilitar meu trabalho Aí vocês estão vendo O novo Spar de Arme Que eles estão comercializando agora E eles me mandaram Esse daí pra teste Eu achei que Pô Isso facilitou demais Porque assim Essa ideia Veio de uma gambiarra Que eu fiz aí Pra escolher o nível Que eu queria Que ficasse no tanque de cima Então Eu usei ali Fiz uma gambiarra mesmo Com um sensor de nível Quando o mosto Subia ali Que batia naquele nível Desligava a minha bomba E aí eu joguei Essa ideia lá pra eles Eles abraçaram E desenvolveram Esse Spar de Arme Além de Ajudar também Pra não fazer aquele splash Pra não ficar pingando Tudo também Então Solta Um mosto ali por cima Uma camadinha bem fina Além disso Também coopera Com a questão De desligar a bomba Então quando chega ali No nível Que a gente estipula Desliga a bomba Isso daí Auxilia né Isso daí ajuda bastante né Esse Spar de Arme Ele é compatível Com o controlador antigo Que eles já comercializam Por falar em controlador antigo Eles começaram agora Comercializar um novo controlador Eles me mandaram Pra eu fazer um teste E Putz cara É mais amigável Do que o outro Bem mais amigável Pra falar a verdade Aquele dialzinho ali Ajuda pra caramba Vou fazer um vídeo Só falando sobre o controlador Então esse daqui Vai ser bem superficial Essa aqui a gente tá focado Mais na abraçagem né Estou mostrando a pesagem Dos sais Novamente Quem não quiser Pesar o sal Pode fazer Sem problema algum tá A gente usa o sais Pra tentar Preparar uma água ali Mais interessante Mais interessante pro estilo Essa cerveja requer Uma água meio que neutra ali Não favorecendo Nem a lupulagem Nem o amargor Então uma aguinha neutra ali Só mesmo ali Pra corrigir mesmo o sais E o sais na verdade A gente consegue buscar Em qualquer lugar aí Pela internet A gente consegue encontrar Qual que é o tipo de água Pra cada estilo E alguns softwares Como o Beersmith E o Brewfather Já sugerem ali Alguns tipos de água O Brewfather ainda Ele sugere De acordo com o estilo Da cerveja mesmo Um negócio bem bacana Quem não conhece o Brewfather Dá uma olhada nesse vídeo Aqui eu vou deixar Uma demonstração Que eu fiz completa Sobre o Brewfather Eu atualmente Estou usando o Beersmith Mas eu tenho os dois Mas é que eu acostumei Com o Beersmith Já tá comigo Tempão E fiquei com ele O sais eu já jogo Enquanto tá recirculando ali Aquecendo a água Então eu coloco o sais Na água fria Praticamente Hoje né Já fiz de várias formas Eu atualmente Coloco na água fria E já vou recirculando Pra aquecer Todo o sistema A moagem Tem um moedor novo Aí que eu recebi E eu vou fazer um vídeo Também separado dele Explicando aí Quais são as diferenças O que que ele tem de novo Mas é bem bacana Ele é bem bacana Tem um motor bem silencioso Não vou precisar Mais usar a minha furadeira Então isso daí Já é uma grande vantagem Que a furadeira Tem um barulho Meio chato E aí de domingo Eu não posso fazer Tanto barulho aqui Né Eu moro num prédio Num apartamento Vocês sabem disso Então pra mim Ficou mais interessante A gente escuta O malte sendo moído Mas a gente não escuta O barulho do motor Parece quando a gente Tá de carro Andando em cima De uma rua de cascada Que faz aquele Só eu resolvi isso Já me ajudou bastante Isso daí Depois de moído Eu jogo o malte em cima Na parte de cima E já libero a água Né E deixo inundar Eu fecho a válvula do lado Deixo inundar a cama de grão E mexa bem Essa parte É importante mexer bem Porque se não mexer Se não homogeneizar Mesmo ali Pode ficar pelotes De malte Que são maltes Grudados ali E esses maltes Essas pelotas Não deixam entrar água Então não tem conversão A gente perde em eficiência Então dá uma mexida boa ali Pra molhar tudo Pra homogeneizar Pra deixar tudo bem molhado ali Deixar a cama de grãos Toda molhada mesmo Toda molhada Tudo bem? O pH da mostura Eu corrijo novamente Quem não tiver O pH-âmetro Não precisa usar Mas quero deixar bem claro Que pra quem não tiver É só seguir Os passos Sem aquilo que tenha Eu corrijo ali No começo Da braçagem E assim que eu coloco Os maltes Eu dou uma mexida Daí eu espero um pouquinho Uns 3 minutos Coleto o mosto Que já está começando A virar um mosto E meço o pH ali E eu faço a correção Tento abaixar ali Pra 5.2 a 5.4 Mais ou menos por aí Bom, a levedura S33 Ela deixa um certo Corpo ali Por esse motivo A gente resolveu Braçar ali Em 65 graus Pra quê? Pra tentar deixar O corpo um pouco Mais baixo Porque a gente já sabe Que a levedura Vai segurar um pouco O corpo Então a gente braça Ali a 65 Rampal única Eu fiz Pra gente tentar Baixar um pouquinho Mais o corpo Não pra ficar também Sem corpo Não é isso Não é essa questão Até porque o corpo Dela tem que ser Médio ou médio baixo Então tem que Ir com cautela Mas a ideia É baixar mais o corpo Por isso que a gente Fez em 65 graus Enquanto tá fazendo o mestre Eu já faço A preparação Da água da lavagem Já separo A quantidade Da água da lavagem E já também Trato a água da lavagem PH dela Deixando também 5.2 E o aquecimento Dela Pra 78 graus Os sais Da água da lavagem Dá pra pôr nesse momento O que é até melhor Pra falar a verdade Eu não ponho Porque Eu preciso pegar Ainda O costume Porque assim Eu nunca Tratei dessa forma Não tinha um tanque De lavagem Antigamente Então eu preferia Tratar na fervura Que é o que eu vou fazer Já já Mas assim Se puder Colocar ali E já homogenizar Já deixar essa água Pronta Melhor ainda Entendeu Tem ali as vantagens Na questão da lavagem Tudo bem Mas assim Se não conseguir Como eu não consegui Aqui Ou não quis Pode jogar na fervura Também Que é só pra Que a gente entrou Com uma água a mais Então a gente põe o sais A mais ali Pra fazer esse tratamento Da água Que entrou depois Ó No Mexalte Eu ainda mexo A cama de grãos Pra falar a verdade Eu mexo a cama de grãos Durante a braçagem Conforme eu vou lembrando Eu vou lá Mexo a cama de grãos Parece que o controlador Eu não fiz esse teste ainda Mas parece que o controlador Avisa também Pra mexer a cama de grãos Não sei Eu não fiz esse teste ainda Que eu fiz muito Que no sopetão Eu usei o controlador No modo manual Ali onde você seta a temperatura Depois até fiz umas gracinhas Ali Peguei uma receita Ali pré-cadastrada E continuei a partir dali E tá Mas foi só teste Nessa braçagem Não valeu nada Sobre o controlador Mas durante a braçagem No Mexalte Eu mexo a cama de grãos Pra homogeneizar A cama de grãos E também pra Soltar os grãos E a gente ter uma conversão melhor Tá Isso daí ajuda bastante Na eficiência Do mosto O Mexalte Também Eu mexo Que é pra homogeneizar Que eu quero inativar Minha ideia É inativar as enzimas Então Eu preciso ali Deixar tudo homogeneizado Depois que Tá mais ou menos No meio do Mexalte Eu não mexo mais Tá E eu deixo filtrando Dá até pra ver Mais ou menos Achei que fosse ficar Mais intenso Mas dá pra ver Um antes E um depois Aí Como que ficou O mosto Então a ideia É justamente essa Ficar circulando Depois Que eu tô fazendo agora É circulando depois Pra filtrar É mais ou menos isso Que as indústrias Que as indústrias De cervejas fazem Eu tô simulando Isso daí em casa E dá uma diferença Na clarificação sim Essa cerveja Não tem que ser Clarificada Ela tem que ser Turva Mas ela vai ter A certa turbidez Em função do trigo Que tem uma quantidade De trigo Expressiva E também Por questão da levedura Essa levedura Ela tem uma baixa Fluculação Então ela não vai Clarificar A cerveja Ela fica em suspensão Ela tem essa característica A S33 Tem essa característica A lavagem Eu faço com o TA30 Então só deixa eu baixar Um pouquinho a cama de grãos Ali E já Começo a lavagem A lavagem também Esse sensor de nível Acaba ajudando Porque eu deixo a bomba Ligada o tempo todo Então na hora que bate O nível ali Que lotou Eu deixo os dois Três dedos acima Da cama de grãos E ele por si Ele vai controlando Ah baixou um pouquinho Coloca mais Baixou um pouquinho Coloca mais Na hora que acaba O TA30 Acabou a lavagem Enquanto está lavando Eu já libero Para a fervura Então como o tanque é grande Dá tempo de escoar tudo ali E nem sequer Começou Nem chegou em 86 graus 87 graus Aí nesse momento sim Eu tiro e deixo partir Para a fervura Uma coisa que eu achei Engraçada nesse controlador É que ele vai falando Por exemplo Cada etapa Então para quem nunca Abraçou na vida Ele vai falando Mexa a cama de grãos Por exemplo Putz legal No final ele fala assim Faça o Whirlpool lentamente Então você faz o Whirlpool lentamente Aí depois faça o Whirlpool rapidamente Enfim vai dando É interessante Isso daí para quem Nunca abraçou É um baita passo a passo Vai só ali Vai meu filho Vai por aqui Vai por aqui Que daí vai dar certo Como opção Eu retiro essa espuma Da fervura Mas é questão de opção mesmo Porque isso daí vai aglutinar Depois ele vai lá Para o fundo também Mas eu retiro Porque fica mais fácil De eu ver Quando começou A fervura Ou se está Para começar a fervura Só por esse motivo Belezinha? É opcional Totalmente opcional Nesse momento também Eu faço tratamento Da água de lavagem A água que entrou depois Aquilo que eu falei Que pode fazer ou no tanque Ou direto na fervura É melhor fazer lá No tanque de lavagem Se vocês tiverem Essa oportunidade Que eu tenho Não tiverem Essa preguiça Que eu tenho Faz lá Faz lá Só que tem que homogenizar bem Tem que misturar bem Se não os sais Você joga lá Ele afunda E fica lá Ficam lá no fundo No fim das contas Os sais ficaram para trás Então tem que tomar esse cuidado Só Aí estou mostrando A OG Que bateu Aí estou mostrando Para vocês A pré-fervura Agora a gente vai para a partida Da lupulagem No início da fervura Eu coloco 50 gramas De saás Que é um lúpulo Que traz um Um herbalzinho Ali Que traz um Um leve floral Que para esse estilo Fica bem bacana Então é um lúpulo Que vai combinar Bastante com esse estilo Eu ligo a bomba Para molhar esse lúpulo Porque como eu uso Hop Spider Fica uma bolota lá Então eu uso A bomba Dou uma ligada Dou mexo com a pá Também Para soltar tudo ali De vez em quando Eu vou lá e dou uma mexida Também no Hop Spider Hop Spider Tem a vantagem De usar ele Para ajudar Não entupir Por exemplo O chiller de placas Que é o meu caso Que eu uso aqui Para ajudar também Não sujar tanto o fundo Para formar aquele cone Mais próximo Do limpo possível Porém Tem as desvantagens Ele Se deixar ele parado Ele compacta no fundo E o mostro Não vai extrair Tudo que deveria dele Então É bom dar uma fofada Nele Até por isso que Nas neipas Que eu fiz aí Eu sugeri E pensei Ainda não fiz Fiquei com medo De usar o lúpulo solto Ao invés de usar No Hop Spider Usar ele solto Jogar lá dentro E torcer para não entupir Nesse caso aqui Como é pouco lúpulo Eu prefiro ficar dando Uma chuchada E soltando ele Aos poucos Faltando 5 minutos Para o fim Para o fim da fervura A gente vai entrar Com os temperos Então inicialmente Coentro Todos os dados Estão embaixo Limão Siciliano E depois a Laranja Bahia Eu fiquei um pouco Recioso com o Limão Siciliano Que saiu uma parte branca Importante não levar Essa parte branca Só que eu não Tinha tempo hábil Para fazer aquela Descascar com calma Já a Laranja Bahia Não Meu descascador Deu conta muito bem E o Limão Siciliano Também na verdade Ele não levou Em todas as cascas Ele levou em alguma Só aquela parte branca Aquela parte branca Pode trazer um amargor Que é diferente Do amargor de lúpulo Enfim traz um amargor Meio esquisito Que não combina Nada com esse estilo Vamos ver como é que ficou Vou falar na degustação Quando estiver pronto Se por um acaso Você não tiver A Hop Spider Igual eu tenho Ah cara Eu acho que vale a pena Demais Colocar numa bagzinha Numa meia Por exemplo Pode pegar uma meia calça Nova né Não vai pegar uma meia calça Usada Mas uma meia calça nova Então É um voalzinho Comprar lá Um pedaço de voal Que tem tecido de cortina Põe aí dentro Amarra ali Joga também Tá Deixa lá Cinco minutos No final da fervura Cinco minutos finais E depois só Retira ele Por que que eu não sugiro Que se jogue lá Porque aquela casca Se entrar na bomba Vai entupir E vai te dar um trabalho Chato pra caramba Belezinha Então vale a pena Usar um bag Ali ou um Hop Spider A gente vai agora Pro Whirlpool E Whirlpool Eu faço no braço Mesmo né Não uso furadeira Dá pra usar furadeira Se vocês quiserem Dá pra fazer com bomba Por um tempo Eu fiz com bombas Mas eu faço no braço Mesmo Então eu começo Ali devagar Pra dar uma Uma juntada Na coisa Aí depois no final Eu dou uma acelerada Boa tá E quanto mais tempo Ali Também não precisa ficar Uma hora Mas se você conseguir Ficar uns 3 4 minutos Ali girando Vai ter um resultado Melhor tá Depois do Whirlpool Deixa uns 20 minutos O mosto quieto Que daí ele vai formar Aquele cone no fundo E vai decantar tudo Dá pra reparar A diferença Da cor até No mosto Vocês mesmos vão ver Quando vocês fizeram O Whirlpool Ele parece Que tá ali Empoeirado Digamos assim E quando você Termina o Whirlpool Ele fica clarificado Ele fica com uma cor Bem viva Então significa que Tudo aglutinou E formou o cone Lá no fundo Olha eu tô estreando Aí Eu acho que o item Mais importante Que eu comprei Nos últimos tempos Esse copo Chama copo Pra cereais Cara vocês não tem Ideia de como Ajudou muito Isso daí Porque na verdade Minhas braçagens São meio pesadas Eu uso 11 quilos 10, 12, 13 Às vezes 15 quilos De malte E tirar na escumadeira É vai escumadeira Viu Vai escumadeira Pra caramba E essa parte A gente não mostra Perrengue Mas aí eu resolvi mostrar Porque olha As talagadas que eu pego Eu pego um copão gigante Vem Porque ele é pra 1 quilo Esse daí Mas vem ali Mais do que Eu já jogo pra dentro do saco Facilitou muito a vida Esse daí é um ótimo investimento Sugiro pra vocês Inclusive pode ser até de plástico Mas Robinha gosta do inox Então Comprei de inox Paguei 25 conto também Não deve ser inox Esse negócio Mas paguei 25 Barato demais Depois da fervura Bateu aí 62 litros Essa foi a litragem que eu levei Pro fermentador E aí a gente vai pro resfriamento No resfriamento Eu uso esse chiller Cara Funciona muito bem Muito bem mesmo Como eu disse Alguns outros vídeos Já tive chiller de placas Mas esse daí Tem uma eficiência maior Eu não sei por que Realmente De verdade Olhando Parece que é a mesma coisa Não sei Não sei mesmo Mas ele tem uma eficiência maior Quem quiser Tem aí na descrição Um link pra ele E tem um cupom aí Fica à vontade Aí a gente já manda Pro fermentadorzão Esse fermentador aí É legal pra caramba Mas pressurizável No começo da fermentação Eu jogo tudo fora Não segura a pressão No começo Pra falar a verdade Pra esse tipo de levedura Procura a esterificação mesmo Então Um fermentador pressurizável Ele Vai esterificar também Não anula Como alguns dizem Que anula Não anula a esterificação Mas diminui Isso diminui Esse é fato E eu não quero Na real Eu não quero diminuir A esterificação Quero que tenha a esterificação Por esse motivo aí Os três Quatro primeiros dias Eu deixei solto Livre e leve solto O fermentador A válvula expande Aí o cone O famoso cone Que a gente espera Então ele se formando ali No fundo da panela Pra arear o mosto Tem gente que usa oxigênio Tem gente que usa bomba de aquário Eu uso um nebulizador E o modelo desse nebulizador É o NB90 Tá Bom Eu comprei no mercado livre Mas quem quiser procurar É o NB90 Eu acho que é da Incoterm Se eu não me engano Tá Mas enfim Só colocar nebulizador NB90 Vai dar esse E a pedra difusor Eu comprei na Getel É a pedra de meia micra Essa daí é a água do resfriamento Eu uso pra lavar o equipamento E lavar o chão aqui Que faz aquela sujeirinha de leve Então Putz cara E ainda falta No final falta um pouquinho de água Pra lavar Mas Putz eu gasto quase nada Além disso A OG eu tive uma Eu tive uma eficiência Um pouco acima do esperado Então eu tive 10,57 E a gente tava esperando 10,52 Então nesse caso aí Na próxima eu já dou uma ajustada No equipamento Pra fermentação Como eu disse Foi S33 Eu joguei 3 pacotes direto Isso daí é uma técnica Que a própria Fermentiz defende Chamada Easy to Use E funciona Funciona muito bem Não hidratei E não propaguei Mas esse pacotinho Ele vai pra Pelo menos ali 20,30 litros Pelo que vem No próprio sachê E eu usei 3 pacotinhos Então Vai dar jogo Com certeza Mas se você tiver receio Ok Pode hidratar Que mal não vai fazer Talvez até ajude Bom galera Esse daí foi o vídeo de braçagem Que eu fiz Com uma parceria lá Com a Easybrew Quem quiser tudo aí É só comprar com eles Vai estar o link aí embaixo Da loja E do kit pra essa receita E pra encerrar Vamos ficar aí Com aquela parte sofrida Que não é mais sofrida E eu consigo mesmo Que vocês comprem A limpeza Pra tirar aquela porrada De malte De dentro do cesto Belezinha É isso aí galera Muito obrigado por assistir Tamo junto Cheers Tudo bem? Por falar em controlador Ele Que eu falei do antigo Eles Por falar em controlador antigo Eles Por falar Por falar em controlador antigo Eles começaram agora A comercializar um novo Eu acho que você já conheceu Eu acho que você já conheceu Eu acho que você já conheceu